BR-365, saída para a cidade de patrocínio, olha só, cerco bloqueio na tarde desta quinta-feira, depois do carnaval, e vejam o tanto de viatura policial, sabe por quê? Um roubo que aconteceu num comércio na zona rural, na cidade de Indianópolis. A polícia militar foi acionada, eles foram avisados via Copom, e aí fizeram o cerco e bloqueio. Olha lá, aquele veículo Gol é o veículo utilizado no roubo, onde eles levaram dinheiro e chegaram com berro mesmo. Dois revólveres, aí a polícia fez o cerco e bloqueio, a casa caiu. A hora que os marginais viram, saíram correndo, mas não teve jeito. Aqui, ó, fechou geral quatro presos. Rafael da Silva, 31 anos, Tiago da Costa, Altieres Roberto, de 29 anos, e o Anilto Pereira, de 26 anos de idade. Graças a Deus, conseguimos aí, logramos êxito juntamente com a nossa tropa, recebemos a informação através do Copom, e realizamos aí a operação de cerco e bloqueio. Conseguimos êxito em fazer a interceptação do veículo, não possibilitando nenhum tipo de reação pelos quatro autores que se encontravam armados, e foi apreendido todo o material que foi levado do roubo, além do veículo e duas armas de fogo. Também foram recuperados dois veículos, uma pampa e uma moto, que foram tomados de assalto lá no local do crime. Aí esses dois veículos, a moto e a pampa, vocês já restituíram? Onde que estão esses veículos? Serão encaminhados para delegacias, porque faz parte do mesmo crime. Tiago, você estava nesse roubo lá, como é que foi? Não tem nada a falar, declarar nada sobre isso, não tem nada a ver com isso. Vocês são amigos? Não tem nada para falar, não tenho nada para falar. Onde você mora, Tiago? Não interessa, eu moro na rua. Esse daqui é o Altieres Roberto, 29 anos de idade. Altieres, como é que foi sua participação nesse roubo? Você tem envolvimento? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Pois é, mas vocês estavam tudo no mesmo carro. Com incidência. Rafael, o carro é seu? Este é meu. Como é que foi esse negócio lá, Rafael? O rapaz lá, o gordinho, falou para mim, vamos ali buscar os meninos na roça. Aí eu fiquei lá, ele falou, não, vamos esperar o menino aquele lá naquele trevo ali que saiu da Paraguari. Aí ficou lá, aí nós veio, aí eu nem tinha um, nem sabia nada. Eu não ia envolver um carro, meu nome, para fazer esse trem, não. Pois é, ele falou para você, rapaz, aí você deu bobeira demais, o carro está no seu nome. Então, não ia envolver meu carro, não. Ele que falou, ele falou, vamos ali buscar os meninos na roça ali, tudo. Pode até reconhecer, pode chamar até as pessoas que fez assalto para ver se eu não ia envolvido, não. Eu não tenho vergonha de falar, não, na cama, não tem nada a ver com isso. Então, quem estava com a arma, Daniel? Sei lá, quem estava com a arma. Mas como é que você está nessa enroscada aqui? Vai, parou nós aí, ué.